Vem para o chute, Lamarco, Crawford, belo chute, a bola toca na endzone adversária e é touchback. Uh, que abraço sensacional! Que abraço gol! Defensive backs ali em cima do americano. Se manda Lamarco, um screen pass, um passe de lado, excelente. Se manda Marcos Peterson para conquistar mais uma primeira descida. Meio para o final do jogo. Está aí a palavra de quem sabe o Binho, experiência total e que corrida mais uma vez pelo chão. Dessa vez... Passou ali à esquerda da meta ao chute. Então seguimos... Explicando para o pessoal de casa que como o Redentores não conseguiu o avanço na quarta descida, então o Carranca... Muito tempo para o J. Vitor. Sensacional! A chegada do Gil terceiro! Com Marcos Peterson. Interceptado! Soltou! É fã, bom, hein? A ativa de aproximadamente 30 jardas da equipe do Carrancas. O chute do Silveira. Chute bom, hein? Placar está aberto aqui no João Hora de Oliveira. Três a... Belo Scream buscando o Vinícius Senna. Um grande avanço! Redentores no ataque. Uma segunda para nove. Que corrida do Lamarco pela esquerda. Acho que tem bastante velocidade e força nesses bloqueios. Que que é isso, meu amigo? Um homem não, uma máquina. Lamarco Crawford! Se você quer... Dez redentores. O snap veio alto. Mas a conexão está feita. Se manda dar vibrado pela direita! Principalmente nas partidas que são uma boa rivalidade. Ataque do redentores. Tentou o Scramble, Matheus Cruz. Vibrações positivas. Passe longo! O passe buscava o Vinícius Senna, mas o Davi Prado se esticou todo ali. Tentativa de passe longo. Já tem falta na jogada. Passe conectado! Beleza? Deixe! Tentativa de corrida pelo meio. Um abraço gostoso! Tentativa de corrida com a Armagedon. Rapidamente. A defesa do redentores mais uma vez em campo. Tentativa de passe, passe completo. Mais uma... Vem o Silveira! E vai tentar o retorno do Gil, hein? Se manda o Gil. Já quebrou um teco. Vambora, Gil! Vambora, Gil! Vambora, Gil! Vambora, Gil! Pela direita! Gil! Só ele! Pra cima do Vitor! Gil! 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 Felizmente aí o relógio já tinha se esgotado. Que jogada maravilhosa! Que jogada maravilhosa! Meu papai do céu, o que que é isso? Que pancada! Mais uma vez o chute J. Vitor Vai tentar a corrida Bem demais Tem que segurar, puxar o ar Bem demais A linha defensiva Ture Tentativa de corrida Com Vinícius Senna É fumble, fumble, é bola viva E é Tentativa de corrida com o Sip Consegue um bom avanço O corredor da equipe Passe completo Buscando o Sip Parado Bela corrida pelo meio com o Lamarco O que é que é isso, meu irmão? O que é que é isso, cara? Aquele feio, ele voltou Tentou se impor no tamanho, na força física E o baixinho levou ele nas costas Lá vai ele de novo, né, Andres? O que é que é isso, cara? Incansável O Lamarco Esse é o último período de jogo Se manda o Sip pela direita Torcida, vamos lá, torcida O Redentor está precisando de vocês Defesa Defesa Isso Bora, 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 bora O Maru e Aquino Jora Mais uma tentativa de corrida com o Sip Que abraço gostoso Que saco sensacional Pega a bola Tentativa de passe Passe interceptado Um abraço aqui pro pessoal que tá no chat ao vivo O Tony Barreto Miqueias Iori Moisés RM Há anos luz nesse jogo À frente do ataque E vamos lá Vamos lá Que Foi lindo Foi lindo Foi lindo agora Uhul A pouca produção de pontos hoje Mas vamos lá Ainda tem jogo Mateus Cruz Que passe sensacional Da conexão do Vinícius Serra Segunda pra nove Redentores Se manda pela esquerda Davi Prado Conquista a primeira descida Segue avançando Sergipe Redentores Terceira pra uma Jada O snap Veio baixo Mateus Se esticou Pra manter A posse de bola Redentores E Acaba o jogo Não dá tempo Pra mais nada Seguindo 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 Seguindo